Música Quebrangulo fica localizado Numa área de transição entre a Zona da Mata e o Agreste O município tem pouco mais de 11.200 habitantes Foi nesta pacata cidade onde nasceu o escritor Graciliano Ramos O lugar conserva uma beleza singela, típica do interior Isso pode ser observado no jeito simples das pessoas Na arquitetura das casas Nas praças E igrejas Quebrangulo também reserva belezas naturais Esta equipe formada por funcionários do Ibama e do Instituto Chico Mendes Está em busca de conhecer esses lugares Música E nossa equipe de reportagem seguirá com eles O destino é a reserva biológica de pedra talhada Localizada na divisa entre os estados de Alagoas e de Pernambuco Música O acesso até lá é feito por uma estrada de terra Música O percurso tem aproximadamente 17 quilômetros Após alguns minutos É possível ver um extenso paredão rochoso localizado na Serra das Varibas Música Uma verdadeira obra de arte esculpida pela natureza Música E o verde ao redor É como se fosse uma moldura natural A realçar a beleza de um quadro único Música É lá que fica a reserva biológica de pedra talhada Música A viagem continua Música A área da reserva biológica de pedra talhada Tem início depois desta porteira Isso quer dizer que a partir deste ponto A natureza deve ser respeitada Chegamos à sede da reserva Música A nossa chegada no alojamento Todos se preparam para seguir em caminhada até o topo da serra Sete pessoas participam da aventura São analistas ambientais E chefes de fiscalização do Ibama Vindos de Maceió Além do chefe da unidade de conservação Que toma conta da reserva Era uma fazenda Era fazenda E isso faz uns 15 a 20 anos A trilha começa São 1700 metros de caminhada Até o ponto mais alto da serra Música Seu Manuel Lazário de 70 anos É o guia da turma A subida é lenta E é preciso ter um bom preparo físico Música Mas para admirar a beleza Não é necessário pressa Música Em alguns minutos de caminhada Já percebemos a riqueza da Mata Atlântica Música Aos poucos Ela revela seus sons Música Suas cores Seus encantos A biodiversidade impressiona Essa madeira aqui é a copiúba E o sanguinho ele perfura Para tirar a resina da copiúba Entendeu? Então você vê que ela está toda perfurada Ele se alimenta da resina da copiúba É uma das árvores que ele Tira a resina para se alimentar Então está aí Esse sinal que é a presença dele Claro, é equilíbrio, né? A natureza é por equilíbrio Aqui O verde e seus habitantes São protegidos por lei Desde o final de 1989 Ano de criação da reserva Que possui uma área de 4.460 hectares O equivalente a mais de 4.000 campos de futebol A reserva biológica de pedra talhada É uma unidade de proteção integral Isso significa que nada dentro dela Pode ser destruído ou alterado Nem a mais pequenina flor Ou inseto As atividades que podem ser inseridas Que podem acontecer dentro da reserva Só são para fins educacionais E fins científicos No caso da gente, né? Educacional Visitas podem ser feitas aqui? Visitas podem ser feitas, né? Desde que é autorizada previamente, né? Pelo Estudo Chico Mendes Que é o órgão gestor Junto com a chefia da unidade, né? Seu Manuel aprendeu no convívio com a natureza A importância de respeitá-la e protegê-la Assim, ele se tornou uma espécie de guardião da reserva É como se os anos de convivência aqui dentro Tivessem criado laços de intimidade Entre ele e os seres que habitam o lugar Os diferentes tons de verde E a variedade de formas e tamanhos de plantas e árvores Despertam nossa atenção Mas aqui, o diferente torna-se natural Já estamos a mais de 600 metros de altitude E ainda faltam mais de 200 metros Para chegarmos ao topo A reserva também é uma inesgotável fonte de recursos hídricos naturais A prova disso são as inúmeras nascentes encontradas pelo caminho Elas existem graças à extensa área verde que cobre a serra Impressionante é a mudança de temperatura aqui dentro da mata Lá fora, o sol está afino Mas aqui dentro, o clima permanece agradável Daí a importância de se manter áreas como esta, preservadas A temperatura média anual por aqui Fica entre 23 e 25 graus Por se tratar de uma região de altitude A área apresenta um alto grau de umidade O que é fundamental para garantir a harmonia E a preservação dos ecossistemas encontrados por aqui Após 3 horas de caminhada Chegamos ao ponto mais alto da reserva de pedra talhada Estamos a mais de 800 metros de altitude O lugar é paradisíaco E o que se vê é uma paisagem deslumbrante Mas daqui de cima Também podemos perceber uma triste constatação O quanto a natureza lá embaixo foi devastada Para dar lugar às plantações de pasto Por se tratar de uma área de preservação ambiental O verde que cobre a serra ainda se mantém bem vivo A floresta repousa sobre uma camada de rochas esculpidas pela erosão A ação do vento e da chuva No alto da serra Espécies nativas da mata atlântica E plantas típicas da caatinga Convivem em plena harmonia Brotam entre as rochas O visual é um verdadeiro colírio natural para os nossos olhos Damos uma pausa Para registrar e apreciar melhor toda a paisagem Aqui em Vera Talhada Tem uma particularidade por causa do entorno dela Porque ela já tem um tipo diferente de verretação Que já tem uma verretação de altitude Com algumas espécies que já são edêmicas da região Em termos de biodiversidade Temos diversos estudos que comprovam a riqueza ecológica Que é a principal importância da manutenção Da preservação da unidade O pôr do sol se descortina E dá um espetáculo à parte Anuncia o fim do dia O dia amanhece E alguns dos habitantes da mata atlântica Aparecem junto com os primeiros raios de sol O saguim Vem se alimentar na árvore As aves dão um espetáculo O sanhaço roxo canta imponente Quem também dá o ar da graça É o pássaro sete cores Considerado uma raridade A espécie está em extinção Não se sabe ao certo Quantos vivem aqui na reserva A única certeza É que os poucos que ainda restam no Nordeste Habitam áreas preservadas de mata atlântica Como esta Entre os estados de Alagoas Pernambuco E Paraíba Flagramos a aparição De outro exemplar da espécie A dupla de pássaros sete cores Pousa para nossa lente Os sete cores Só andam em bando Ou em pares Se ver um pássaro desses Hoje em dia É difícil Dois então É um presente da natureza Formigas Besouros Abelhas Os insetos Também fazem a festa Com a chegada da primavera As flores Ficam mais vistosas Elas espalham beleza E perfume no ar O colorido Atrai os pequenos seres da mata A procura do néctar Que não falta por aqui Música Música Legenda Adriana Zanotto